Essas asas aqui, o abas da borboleta, gente, ela possui uma parte que é mais áspera. Essa parte mais áspera aqui, ela vai ficar em contato para cima. Por que, Anderson? Porque justamente a ponta dela vai ficar virada para cima, que é o bisel, que é justamente o que nós precisamos. Vamos, vou segurar o braço do paciente, o antebraço do paciente, levanta por favor. E aqui com esse dedo, com essa mão, eu vou pinçar o tecido, para que esse vaso não possa ficar flutuando no meu campo. Eu entro num ângulo já mais ou menos até 45 graus. Quando eu entro nesse ângulo já até 45 graus, eu vou penetrar com o bisel. Funcionar o bisel. Depois que o bisel entra, eu desço de 10 a 15 graus e continuo até o final do vaso. Depois, Anderson, abro e verifico. Tem sangue? Se tem sangue, penetro a veia. Retiro o garrote puxando as duas tiras. Evite empuxar uma tira, porque se você puxar uma outra, pode ir ao rosto do paciente machucá-lo. Puxando para cima as duas pontas. Soltou o garrote, você vai fazer o procedimento. Ou de coleta de sangue, ou de administração de qualquer medicação. Anderson, como eu confirmo? Retiro a tampa e você vai ver que o sangue continua fluindo. Anderson, e se eu quiser fixá-lo? Posso fixá-lo? Como é que eu fixo? Se eu for usar o micropole, que é uma função rápida, às vezes para fazer uma medicação e aguardar alguns minutos, eu coloco acima das abas da borboleta. Posso fazer uma fixação com uma pequena abertura do micropole por baixo da borboleta. Gente, isso aí é estética. Você pode fazer da forma que você se sentir confortável. E a outra por cima. Anderson, por que você faz tanta fixação? Por que você coloca tanta cobertura? Porque esse catéter aqui, gente, ele geralmente fica solto. E qualquer puxão ou prendeu, o paciente puxou sem querer, ele pode sair. Então, quando você fixa dessa maneira, você vê que você não tem a perda do acesso. Depois disso, Anderson, vamos retirar o catéter. Como é que eu retiro o catéter? Esparadrapos, micropole, eles são inimigos número um da luva. Então, o que eu costumo dizer, gente? Você vai tirar a primeira cobertura, dobra a pontinha para dentro. Então, aqui você vai poder encostar sem que o esparadrapo colhe na sua luva. Retiro o primeiro, coloca na sua bandeja. Mesma forma do segundo, retiro, dobro. E ele não vai colar mais. Puxo. Pego o algodão seco. Algodão seco. Não posso colocar com álcool. Lembrando, eu vou promover a calculação. Não posso usar o algodão com álcool. Retiro mais uma vez aqui a ponta, dobro. Seguro o catéter, seguro a aba e retiro. Toda a cobertura. Pego o algodão, coloco o próximo, levanto mais uma vez a borboleta, põe o algodão próximo. Primeiro eu retiro a agulha, depois eu coloco o algodão. Anderson, por que primeiro eu retiro a agulha e depois coloco o algodão? Porque se eu colocar o algodão em cima da agulha e retirar o paciente sem querer se mexer, ou por um reflexo, eu posso me contaminar e sofrer um acidente biológico. Por favor, peça ao paciente para que comprima de 3 a 5 minutos. Evitar deixar com que o paciente deixe esse braço dobrado. Por que o Anderson deixa o braço dobrado? Porque se ele dobrar aqui com o dedo, vai ter um momento que ele vai esquecer. Isso aqui vai começar a sangrar. Então é de 3 a 5 minutos comprimindo. E após, você pode retirar o algodão que já vai estar coagulado. Lembrando, Anderson, sempre explicar o procedimento ao paciente para que ele não se sinta desconfortável durante o procedimento.